O décimo pré-candidato a prefeito de Ribeirão Preto foi anunciado nesta tarde. O deputado federal Ricardo Silva vai representar o PSD nas eleições municipais deste ano. Advogado formado em filosofia e pós-graduado em sociologia, Ricardo foi o vereador mais votado nas eleições de 2012 e atualmente está no segundo mandato como deputado. Muitos problemas nós constatamos na cidade por falha de gestão. Faremos uma campanha propositiva, uma pré-campanha propositiva, mas nós precisamos dialogar sobre os erros para que eles sejam mudados. E acredito que o meu momento pessoal e profissional me coloque no meu melhor momento para essa pré-campanha como prefeito de Ribeirão Preto, podendo dialogar com as pessoas, olhar nos olhos, estar próximo, conduzir um time de especialistas, de pessoas técnicas, para mudar de verdade a atual situação que se encontra Ribeirão Preto.